Começa amanhã o júri popular do acusado de matar a namorada. Isso foi em Boa Esperança, no sul de Minas. O caso foi em dezembro de 2017. A jovem Ana Clara Souza Barbosa, de 27 anos, estava grávida e desapareceu. O namorado dela foi preso, indiciado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O corpo nunca foi encontrado. Vamos ver. Balança aí. O produtor rural Ed Carlos de Assis Costa deve ser julgado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. As qualificadoras são dificultar a defesa da vítima, motivo torpe e meio cruel. Ed Carlos aguarda pelo julgamento em liberdade desde junho de 2020. O réu ficou preso por dois anos e quatro meses. O júri popular está previsto para amanhã desta quarta-feira no Fórum de Boa Esperança, no sul de Minas. Ele é acusado de matar a namorada Ana Clara Souza Barbosa, de 27 anos. A mulher estava grávida de cinco meses e o corpo dela nunca foi encontrado. Ana Clara era de Sete Lagoas, na região central, mas morou por três anos em Boa Esperança. Ela se mudou para a cidade em busca de novas oportunidades. Ana chegou a ser balconista de uma boate. No local, conheceu Ed Carlos e os dois começaram um relacionamento. O casal chegou a morar junto em Sete Lagoas, mas o produtor rural decidiu voltar para o sul de Minas, com o argumento de que precisava ganhar dinheiro. A informação é que ele deixou de procurar Ana Clara, por isso a jovem decidiu ir à Boa Esperança, atrás do produtor rural. A suspeita é que o casal tenha tido uma briga por causa da gravidez de Ana Clara. Desde então, a suspeita era que Ed Carlos fosse o responsável pelo desaparecimento da namorada. O produtor rural se apresentou à polícia no fim de janeiro de 2018. Para o delegado, ele negou o crime, mas a informação de testemunhas é que ele teria confessado que matou Ana Clara a pauladas, ateou fogo no corpo que ainda teria sido jogado de um penhasco. No carro dele, a perícia encontrou vestígios de sangue e laudos periciais indicaram que o material genético era de Ana Clara. Está aí, né, gente? Quanta tristeza desses crimes. Como é que as pessoas têm coragem, não estou dizendo que seja sapaz, mas enfim, como as pessoas têm coragem de fazer esse tipo de maldade, né? Matar, queimar, jogar. Eu acho... Como consegue ir fazendo, fazendo. Acabou de matar, quando ele queima, ou aí tem em outros casos, esquarteja, põe fogo e joga no penhasco. Meu Deus do céu! Vamos continuar acompanhando isso aí, viu? Já que vai ser amanhã.